Hello everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer o quê? Nesse sábado lindo e maravilhoso, que está lá, feio, que só, né? Só não conhecemos mais. A gente vai pintar o meu cabelo, não é? Mesmo? Sim, vai ficar top do meu cabelo. Claro, sim, vai pintar o meu cabelo, é. E, pô, não vai ser nada demais, assim, né? Não sei, assim que eu vou mudar, fazer uma transformação, apesar que a gente já cortou minha franja. Nessa quarentena, a gente está... Só por um tempo. É. Não lembro se vocês lembram, quem me acompanha há um tempo sabe que eu dei a louca no passado e eu pintei meu cabelo de ruivo. Vou deixar uma foto aí pra vocês verem. E ele está com resquícios ainda, deixa eu mostrar pra vocês. Ele está com resquícios ainda, parece, tipo, quando meu cabelo está no sol, ele fica meio ruivo. Ó, acho que dá pra ver aí que ele está mais claro aqui, nesse pedaço aqui. E se ele ficar no sol, assim, na claridade, ele fica bem claro. Então, está diferente daqui da parte de cima, que é o meu cabelo natural. Então, como eu quero ficar completamente morena, o meu cabelo natural, a gente vai igualar o tom aqui, porque está meio diferente, né? Apesar de que assim não dá pra ver. Mas ele está bem diferente, eu vou ver depois do lado que ele consegue mostrar pra vocês. E eu vou pintar o meu cabelo, vou mostrar pra vocês a tinta que eu escolhi pra passar. E já, a gente já mostra todo o processo pra vocês. Dá pra ver aí que está diferente? Uhum. Sim? Sim. A gente vai igualar esse cabelo aí, porque ele também não repara no meu cabelo daqui. Eu dormi e acordei, né? Está sujo. Que bom que você dormiu e acordou. Engraçadinho. Então, é que eu vou usar essa aqui, castanho claro, número 5 da Casting, que ela não tem amônia, né? Então, ele é mais um tonalizante e dá um brilho também. Três caixas dessa aqui e temos bastante cabelo aqui, né? Não repare na bagunça do cabelo, mas comprido e cheio. Então, eu comprei três caixas, eu vou preparar duas e depois precisar, a gente tem mais uma caixa ali pra usar. Então, eu tenho a vasilhinha aqui, vou misturar e aí a gente vai começar a pintar o meu cabelo e eu mostro pra vocês. Eu vou lá pegar uma ventala pra ti, tá bom? Ufa! E eu já estou prontinha! Que linda, linda! Estamos aqui fazendo um cabelito, né? Socorro! Não tem como dar errado, né? Não! É? Era pra ele ficar verde? Que verde, guri! Ai ai! Acho que aquela vez eu apliquei com a mão, não foi? Não sei, um pouco! Aquela vez que eu acho que já pintou meu cabelo, já! Que vez que foi que pintou meu cabelo? Foi a do ruivo? Pronto! Ou foi a mãe que fez o ruivo? Não! Acho que foi a mãe que fez o ruivo! Não lembro! O que eu vou fazer? Eu vou voar agora! A arte da minha mãe! Ela pegou um faco de lixo e botou em mim aqui! Vai me jogar fora! Só incomoda essa guria! Vamos jogar ela fora! Então a gente vai pintar aqui e aí depois a gente mostra ele finalizado pra vocês, né? Porque todo mundo sabe como é que eu pinto meu cabelo, né? É um rabo sensório, né? É, eu sei! Então daqui a pouco mais a gente volta! Olha! O que que tu fez, hein? Meu Deus do céu! Ai, pra que luva, gente! Vai lá lavar essa mão que louca! Curou? Ainda estamos aqui no processo! Quase, 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 quase! Duas horas depois terminamos esse cabelo, gente do céu! Alcançou? Vamos ver agora! Passou direito isso aqui, Gris? Passei! Aqui em cima? Em cima, sim! Ah, mas e o tanto de tinta que eu passei em cima tu espalhou? Sim, espalhei! Ah, tá bom! Então agora eu vou esperar 25, 30 minutos E eu vou tomar banho pra ver como é que ficou o resultado final desse cabelo maravilhoso! Né? Muito obrigada! Tchau, mãe! Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final do meu cabelo! Agora depois de eu tomar banho, vou secar o cabelo e mostro o resultado final pra vocês! Meu Deus do céu! O resultado do cabelo! Olha só! Bem melhor, né? Meu Deus! Olha isso! Tá inteiro agora! Eu fui olhar o vídeo do antes, meu Deus! Eu não percebia que ele tava tão manchado assim! Tipo, tão com várias cores! E agora eu acho que ele ficou mais ou menos da cor da minha raiz! Olha só! Vou esperar o Alisson chegar pra ele ver o resultado final da obra-prima dele! Que ele foi lá embaixo buscar um pedido nosso do Rappi! Que a gente pediu! Dessa vez deu certo, por quem não sabe! A última vez que a gente pediu, o nosso querido entregador disse que não poderia trazer as coisas porque não ia caber no negócio dele! Aí tipo, eu não sei porque que ele aceitou se ele sabia que não ia caber, né? Mas, né? Fazer o quê? Então eu vou esperar ele chegar pra mostrar pra ele o resultado do cabelo! Nossa, que diferença! Muito melhor! Agora, ele tá assim, bem certinho! Não tá todo colorido! Dá um reparo na bagunça do meu lado porque agora nós estamos botando roupa pra lavar! E por isso tá toda essa bagunça! Daí eu vou esperar ele chegar então e eu mostro pra vocês! Quem que já olhou meu cabelo já? Eu! Sem graça, né, meu? Sem graça! Eu ainda tomei um banho de cerveja e cheguei a trocar de roupa! Caiu uma latinha, estourou e começou a sujou a casa toda! Meu cabelo! Tinha acabado de tomar banho! Quero ver a minha cara! Não sei se meu cabelo não tá redendo também! Não tá! Não tá? Gostou das obras de arte? Deu um... Arrasamento! Deu um... Tipo, vou investir nessa carreira! Vai trocar o derramo? Vou! Vamos lá no outro espelho pra mostrar melhor! Ou tu pega aqui e mostra melhor! De trás! Vamos fazer igual aqueles de salão! Não fazia assim e ele soltava o cabelo! E fazia um... Aquele aqui! Assim! Uh! Bem de salão! Uh! Bem de salão! Uh! Bem de salão! Queira! Vai! Já aprende a fazer os vídeos e a gente volta no Instagram! Ó! Você vê como tá acabado o fraco né? Hum! Ficou lindo! Ficou bom! Ficou bom o teu dedo também né? Deixa eu mostrar! Gente! Vocês não tem noção! A gente já passou tanta coisa nesse dedo! A gente passou e eu li na internet! A primeira coisa que passou foi creme hidratante! Não saiu! Aí eu li na internet e dava pra passar detergente! Também não saiu! Um pouquinho! Detergente não! Pasta de dente! Eu fiz uma mistura de detergente com bico carbonato! Acho que disse que também tirava! E não adiantou muito! O dedo aqui, a unha saiu um pouco! Mas aqui não saiu! Ele tá igual aquela menininha do... Falei pra ele com a da fantástica foto de chocolate que fica com o nariz! Coisado! Ele com o dedo! Vou deixar a fotinho dela aqui! Pra quem não sabe quem que é! Agora vai ficar uns dias com o dedo assim! Que não sabemos o que fazer né? Eu gostei dele assim! Ainda bem que tem outra caixa ali! Afinal a gente usou duas caixas só tá? Pra todo esse cabelo! Mas acho que se o Arsson tivesse encharcado um pouquinho mais né? Poderia ter usado! Não! Não vou fazer nada! Mas acho que deu! Cobriu! Pelo menos as manchas que tinha! Eu vou te mostrar o antes pra te ver! É? A diferença! E é isso! Então ficou bom! Eu sou um... Cô top! Você é um ótimo... Cabeleireiro! Cabeleireiro! Top! Só que aqui! De nada! Muito obrigada! Dedinho sujo! Isso! Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostaram não esqueçam de não ir pra divulgação! Se inscrever no canal! Pra quem ainda não é inscrito! Ativar o sininho! Pra receber as notificações sempre pra postar vídeos novos! E nos seguir nas redes sociais! Isso! Não esqueçam de compartilhar o vídeo também! Com os amigos e as amigas! Pra gente chegar cada vez em mais e mais pessoas! E aumentar os nossos inscritos aqui nesse canal! É isso gente! Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que queiram ver aqui! Deixa aqui embaixo nos comentários! Beijinhos! No coração! E até o próximo vídeo! Tchau!